Tiago, vou deixar esse microfone aqui com você e vou pegar uns outros para a galera. Boa tarde, bom dia pessoal. A gente vai começar agora o debate a respeito sobre jornalismo. A gente vai começar um pouco também sobre tecnologia aqui, como isso está afetando o jornalista, a questão da formação também do profissional de jornalismo, se está mudando, como esse profissional precisa estar se preparando. Eu estou aqui com a Raquel, pesquisadora de redes sociais, o Rafael Sbaray, da Veja.com, o Burgos, que é o editor do Gizmo do Brasil, e o Jorge Rocha, professor de jornalismo. A gente vai começar a fazer uma pergunta aqui geral para a gente esquentar o debate, acho que o debate vai ser bem livre. Me colocaram como moderador, mas aqui eu acho que a gente vai acabar conversando, cada um vai poder fazer pergunta para o outro, está bem aberto. E vocês também podem perguntar, fiquem à vontade, é só levantar a mão. Bom, vocês acham que atual, com esse atual avalanche de informações, em que, ao mesmo tempo que existe esse excesso de informação, existe uma necessidade de entender essa avalanche, de tornar legível essa avalanche. Você acha que faz sentido hoje falar na queda da importância do jornalista, justamente neste momento? Bom dia a todos. Bom dia, Bata. Bom dia ainda, né? Antes de responder a pergunta pertinente do Tiago Doria, eu queria fazer uma convocação geral a vocês aqui, respeito do jornalismo. Acho que, assim como eu, todos vocês têm uma certa bronca com o jornalismo que é praticado atualmente. Atualmente, há uns 50 anos para cá. Então, eu queria propor para vocês o seguinte, a gente vai fazer aqui, ao vivo, online, em loco, um exorcismo do jornalismo. Eu queria propor a vocês, e a mesa também, por favor, mesa. Todo mundo de pé? De pé, por favor. De pé. De pé, por favor. Todo mundo de pé, por favor. Todo mundo de pé. Vamos fazer um exorcismo do jornalismo. Eu quero que vocês repitam comigo, depois de contar de um até três, a seguinte frase. O jornalismo morreu. Ok, moçada? No três, então, todo mundo junto. Um, dois, três. O jornalismo morreu. Não, está fraco pra cacete. Vocês não querem que o jornalismo seja enterrado como ele é atualmente, não? Mesmo, me ajuda mesmo também. Todo mundo falando junto comigo. De novo, no três. Todo mundo junto com força. Fé, Tiago. Fé nesse momento, meu amigo. Depois do três, então. Um, dois, três. Meia boca igual ao jornalismo também. Então, já que eu comecei a exorcizar o jornalismo junto com vocês, eu vou responder a pergunta do Tiago da seguinte forma. Nunca antes na história desse país, boa, né? Foi preciso jornalista no processo de informação, de produção, de arquivamento, de publicação. Só que não um jornalista no formato clássico, que é o que existe até hoje, em qualquer redação, seja no Brasil ou em outros lugares. Falta, no caso, um pensamento. E isso a gente fala, pelo menos há uns 10 anos, né, Raquel? Né, Rafael? Né, Burgos? Há uns 10 anos que a gente vem falando disso, de que falta um aprimoramento jornalístico na forma de você pensar a produção, pensar o jornalismo como algo que tenha um caráter diferenciado, ainda mais no meio digital. Eu estava vendo a mesa antes dessa aqui e fiquei no meio da máquina do tempo, assim. Coisas que a gente vê, perguntas de 10 anos atrás, são feitas ainda hoje. Ainda sem resposta para isso, né? Então, a gente pode ver que no campo do jornalismo, muita coisa continua estagnada, estacionada, e eu não consigo ver, sendo bem otimista, um futuro positivo para esse jornalismo, não. O jornalismo de redação hoje, aí, está fadado a perecer, se não mudar radicalmente, sua forma de pensar, de produzir, de lidar com a gente como audiência, né? A gente tem hoje um poder muito maior como audiência do que tinha há 5, 6, 10 anos atrás. E a rede... E a... O modelo que a gente... ainda tenta manter viva, é um modelo que não tem mais espaço, é um modelo que, sabe, não está funcionando, e eu acho que o principal, que talvez o Jorge não tenha tocado, a principal questão para mim do jornalismo, é que o jornalismo nunca foi tão necessário, mas ao mesmo tempo, parece que os jornalistas estão tentando minar o próprio campinho. Então a gente vai ver lá um jornal, um jornal online todo dia, e a quantidade de coisas mal feitas, mal escritas, mal apuradas, de notícias que não são notícias e etc, que tem aparecido, está cada vez maior. E isso é uma consequência das condições de produção não estarem adequadas ao momento em que a gente está. Então eu acho que a gente precisa estar pensando no jornalismo nesse novo momento, quem é esse novo jornalista. Porque, cara, o que eu digo para os meus alunos é o seguinte, a gente nunca teve tanta informação. Verdade. Quantas dessas informações são relevantes? Ah, todo mundo tem blog, pode publicar o que quiser. Verdade. Quantas pessoas querem publicar as informações que são relevantes para o grande público e não para o seu nicho? Quantas? Quantas querem ir lá no Palácio do Planalto, verificar o que está acontecendo e que é do interesse da sociedade brasileira? Não são todos, são poucos. Quantas querem ter um compromisso de estar informando a sociedade? Então a gente precisa desses filtros. A gente precisa desses filtros e esses filtros ainda estão restritos ao jornalismo. Só vou fazer um parênteses contando para vocês bem rapidinho. Eu achava também que ninguém mais fala em jornal e tal, jornal não tem lugar na internet. Eu fiz uma pesquisa, até eu apresentei esse material um tempinho atrás, no Twitter. Eu peguei dois grandes eventos que estavam acontecendo, os atentados em Oslo e a morte da Amy Winehouse. E foi muito legal os dados que a gente tirou dessa pesquisa, aonde a gente via que era assim, no Twitter, no início. A Amy morreu, a Amy morreu. Alguém sabe? Onde que está a Amy? A Amy? Tem certeza? Cara, isso é trollagem. Não, não foi. É verdade. Não, não é. Até que um pouco saiu a notícia do primeiro jornal que deu, que eu não me lembro, que confirmou a informação. Acho que foi a BBC. E aí foi um bilhão de retweets para a notícia da BBC. Se todo mundo já sabia que a mulher tinha morrido, por que esses retweets? A mesma coisa em Oslo. Em Oslo, acho que foi a Sky News Break que confirmou a notícia primeiro. Por quê? Porque é o jornalismo que parece que dava legitimidade. Sim, aconteceu mesmo. Eu que sou o jornal, estou te mostrando o que aconteceu. Isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu verifiquei. As pessoas ainda esperavam o jornal da notícia para repassar. Para dizer, olha aí, aconteceu mesmo, o jornal confirmou. Então, eu acho que a gente tem que estar pensando que ainda existem papéis para o jornalismo e que papéis são esses. Está todo mundo ouvindo bem? Bom, bom dia. Antes de começar a falar e também passar rapidinho para o Burgos, quantos de vocês são jornalistas aqui? Ah, um bom número. Duas coisas que eu acabei pensando, a partir do momento que a Raquel começou a comentar, é a ideia do filtro, né? A partir desse overload information, esse excesso de informação, armazenamento de informação, você não sabe aonde você vai coletá-la, aonde você vai produzi-la, aonde você vai lê-la. Aí entra a ideia do casamento com a tecnologia, né? Eu dou um exemplo apenas de reflexão. Quem conhece aquele aplicativo para iPad chamado Zite, que hoje já tem para iOS? É um aplicativo que permite que você personalize o seu conteúdo, o conteúdo que você queira ler no caso, e a partir disso, filtre algumas informações. O próprio Zite filtra essas informações e apresenta a você. Recentemente, ele foi adquirido pela CNN, uma rede de notícias. Um site que está construindo cada vez mais um agregado de informação, tanto que a cobertura do Facebook, do IPO, acho que para mim foi a mais interessante, que logo após o anúncio do IPO do Facebook, eles tinham dois artigos. Um, se não me engano, do Douglas Rushkoff e o outro de um britânico, que agora eu esqueci o nome. O Culto do Amador, como é que chama o autor do Culto do Amador? Andrew Quinn, obrigado. Andrew Quinn. Logo depois, eles já tinham dois artigos bem embasados, ou seja, a CNN construiu um ecossistema ali que permite que você avalie qual é a representação desse IPO do Facebook, ou seja, e essa ideia de construir um casamento maior com tecnologia e jornalismo, com essa experiência que eles têm agora com o Zite, vai ajudá-los cada vez mais a filtrar conteúdo, a filtrar informação. Eu acho que o jornalismo vive, assim, sendo um pouco contra o que o Jorge comentou, acho que vive dos seus melhores dias, porque é a hora do próprio profissional se reinventar. Não sair do modelo apurar, ler, escrever, ouvir. Ele precisa adquirir outros conhecimentos ou aprender com isso e apresentar na prática. Então, a tecnologia vai proporcionar isso ao jornalismo, vai proporcionar isso ao jornalista. Bom dia. Bom, eu acho que é uma discussão infinita, eu ficaria aqui por horas e horas e horas, a gente pode fazer vários recortes. Eu acho que o filtro é um negócio importante, que é legal a gente voltar. Eu, particularmente, eu sou meio contrário a essa super personalização de informações. Mas eu acho que sim, eu concordo com o Zubaraia. A gente, é uma grande oportunidade para os jornalistas agora, de fazer algo diferente, de assumir um papel muito mais relevante. Você simplesmente informar quanto que foi o jogo é uma coisa. Só que, sei lá, o Juca Kfuri é o cara mais líder de futebol, é um blog horroroso e tal, mas ele tem a opinião dele. Então, mesma coisa para a política. A gente está cada vez mais atrás de opinião, de análise. E esse tipo de coisa obriga o jornalista a fazer tudo diferente. E isso vem, assim, eu percebi isso quando eu estava na faculdade. Quatro anos de faculdade de jornalismo, eu acho um exagero, assim, porque jornalismo se aprende em seis meses, no máximo. Mas eu tive a sorte de fazer uma federal que o curso, não a federal, mas o curso em si, ele me dava muita possibilidade de matérias optativas. E aí eu fiz, desde, sei lá, sociologia do esporte, economia, macro, francês, e tudo que eu pude, porque eu acho que isso é importante. Como em vários países, o cara, ele é alguma coisa e depois ele é jornalista. Aqui a gente é jornalista generalista e acaba que as pessoas estão precisando, não de generalistas, mas de pessoas que conseguem fazer sentido dessa quantidade de informações. E por isso eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas agora, uma grande oportunidade para elas repensarem isso, para buscarem um pouco mais de informação. e talvez os próprios jornalistas tenham um papel importante de frear o excesso de informações. Isso aí a gente pode voltar depois, mas são várias coisas. Eu só não acredito que seja somente a tecnologia que vai resolver isso, esse problema do overload. Acho que passa muito pela formação do jornalista, jornalista ler mais, ser um cara mais preparado. Eu estou percebendo que o pessoal que está entrando na redação ainda está, nível de leitura meio baixo. Então acho que tem uma coisa a mais, não vai ser a tecnologia que vai por si só resolver isso. É, eu acho que quando eu falo do excesso, o que eu estou acompanhando, está caindo alguns mitos, por exemplo, que você não podia escrever um texto longo na internet. Isso falava-se há muito tempo. Hoje em dia você tem o long reads, long form, tem as New Yorkers sendo retweetado mil vezes. Os nossos posts mais lidos do ano passado, se você pegar os 20 posts mais lidos do Gizmo do ano passado, 10 deles tinham mais de 10 mil caracteres, que é muita coisa. Metade de uma matéria de capa de uma revista mensal. Então as pessoas estão procurando, porque elas querem entender. E isso não é tecnologia, isso é o cara, é o jornalista saber que em vez de dar 85 notícias pequenininhas sobre uma coisa ou outra, fala o que você precisa saber sobre o IPO, o que é isso, eu explico, a explicação. E eu acho que a gente pode, existe um livro agora falando sobre a dieta da informação. O Tim Ferriss lá, que é o cara, autor de autoajuda pós-moderna, famoso, disse que a gente tem que ler menos, assim. Se você passar uma semana lendo menos as notícias, está certo se você vai me deixar desempregado, mas é bom, assim, no longo prazo para você. Se você for, em vez de você ficar lendo mil notícias sobre o BBB ou sobre o último, não julgando que ele é isso, mas sobre a última tragédia, experimenta perguntar para o taxista o que aconteceu e tal. Então a gente tem uma neura de era da informação, de se manter informado, que não faz sentido. E o jornalista, à medida que ele vai aprimorando o trabalho dele, ele pode contribuir para que as pessoas tenham uma dieta da informação mais equilibrada. E um pouco essa visão de que o jornalismo está perdendo significado, não vem um pouco daquela ideia de que jornalismo é redação? Aí eu pergunto para você, existe jornalismo fora da redação? Acho que até o Pedro, vou jogar para o Pedro abrir, é. Existe jornalismo fora da redação? Acho que existe sim. Eu dei, afinal, né? Não, a gente tem uma redaçãozinha também, né? Mas tem muitos blogs que estão fazendo esse papel. Eu não vejo distinção entre blogueiro e jornalista. Na minha equipe, eu sou jornalista por formação, mas na minha equipe tem gente de economia, de design, etc. Eu tenho a questão da formação também, enfim. Mas eu acho que tem jornalismo fora da redação. Na verdade, eu acho que a redação, o jornalismo de redação clássico, de dar a notícia primeiro, de fazer, de entrevistar os caras, ir lá e ver o que aconteceu, ele vai existir sempre. Mas ele é commodity, porque tanto faz se eu leio isso do G1, do UOL, da Reuters, da AP, tanto faz. O que vai fazer diferença para mim é o outro cara que vai pegar e falar assim, olha, essa catástrofe que teve no Rio é um problema de engenharia X e Y, não veja isso, barará e tal. E esse cara, ele pode ser jornalista, pode ser engenheiro, pode ter um blog, enfim. O jornalismo que a gente está querendo, ele pode e está acontecendo cada vez mais fora das redações. A pergunta é seríssima, mas eu acho que a gente pode, na verdade, retificá-la, né? Não é a questão se existe jornalismo fora das redações, isso é óbvio que existe, sempre existiu, não é a tecnologia que determina se vai existir no blog, se faz jornalismo, etc, etc. O livro fora das redações sempre existiu, sempre vai existir. A pergunta, no caso, que a gente pode refazer aqui é que tipo de jornalismo se emprega fora das redações? A minha resposta é o melhor possível. Eu, como jornalista, estou fora de redação por uma opção própria e por um pacto que eu tenho com a redação, a redação não me quer, eu não quero a redação. O meu tipo de jornalismo não cabe mais em redações, jornalões, porque eu quero fazer um jornalismo ético, íntegro, etc, etc. Não submetido a desmandos econômicos, etc. E não, eu não sou romântico, muito pelo contrário. Eu acho, provavelmente, cabível você fazer um modelo jornalístico íntegro e ético e ser remunerado bem por isso, ter interesse financeiro por trás disso, etc, etc. Exemplos quanto isso existem de um monte, infelizmente não no Brasil. Aí faço uma segunda reticulada na minha pergunta. Qual é o tipo de jornalismo que a gente pode ter, fora de redação, no Brasil? A gente está caminhando muito devagar para isso ainda. O que você tem muito mais, Raquel, ponto muito bem isso. Existe uma tecnologia a nosso dispor, uma informação, a gente não sabe lidar com isso ainda. A gente não conhece qual tipo de poder nós temos, fora das redações. Você sempre espera que vai ser legitimado por causa de um jornal. Se não passou na Globo, não é verdade. Se não está no jornal das 10, não é verdade. Se não passa na Veja, não é verdade. Se não passa na Histoé, se não passa na Revistão, não é verdade. Então, principalmente, é esse. Lá fora, vou botar muitas aspas, blogueiros têm mais poder de intervenção política do que jornalistas de jornalões. Convenções de partidos, escolhas de candidatos e tal, blogueiros têm acesso livre e independente para questionar, para debater, para discutir. São as matérias mais politizadas, mais informadas e mais vistas do que as matérias de jornalões e gêneros de produtos. Outra coisa que me incomoda também, só para lançar mais uma coisa para frente, uma coisa que o Rafael e o Bugues falaram, que a gente vive hoje um momento muito bom para o jornalista. Posso falar palavrão, mediador? Posso falar palavrão? Mesmo que me engano, posso falar palavrão. É que puta coisa chata é essa. Eu ouço essa conversinha de que a gente nunca viveu um momento tão bom para o jornalista, há menos uns 20 anos já. E vejo coisa estagnada da mesma forma. A gente pensa, a tecnologia vai suprir tudo. Vai em nada, meu. A tecnologia pode avançar para a gente, mas a gente tem uma cabeça muito lá para trás ainda. E a gente não sabe utilizar a forma básica e fundamental que é praticar jornalismo de verdade, independente de qual tipo de suporte que vai ter para isso. Porque a tecnologia pode ajudar muito para a gente, mas falta um preparo fundamental para o jornalista lidar com essa tecnologia para fazer bom jornalismo. Concorda, Raquel? Eu acho que sim, tem jornalismo fora das redações. São tipos de jornalismo diferentes que têm acontecido. Mas eu acho que principalmente a questão aí, me parece, um pouco em cima do que o Jorge falou também, e que os guris já apontaram, é que o jornalismo nas redações precisa ser diferente. A gente nota algumas coisas. Primeiro, existe uma demanda imensa por informação. A questão é, os modelos de jornalismo que a gente tem ainda estão fazendo informação que não está entrando nessa demanda. Vou dar um exemplo. Eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tem dois jornais impressos lá e tal, que circulam bastante na cidade. Por incrível que pareça, é uma cidade super conectada, tem internet em tudo que é canto. Cara, a gente não tem notícia local. Às vezes, para tentar saber qual é o filme que está passando no cinema, a gente não consegue. A gente não consegue, às vezes, saber... Eu moro do lado de um dos maiores teatros da cidade e, às vezes, eu não sei o que está passando, não sei a programação, não sei nada. Porque essas informações não circulam. Eu vou ali na internet e encontro informações sobre o mundo. Não encontro informações sobre a minha cidade. Porque os jornais ainda estão no modelo, lá de 200 mil anos atrás, onde só se reproduz notícia de agência, jornalista só escreve pequenas notas sobre as coisas que estão acontecendo, que são consideradas relevantes. Ah, acidente na rua tal. Pronto, todo mundo já sabe. Mas não se tem pluralidade de informações. Não se tem outros fluxos. Não se tem outras coisas. Então, o que acontece? Entram alguns blogueiros que fazem um blog jornalístico, que estão entrando nesses fluxos e eles estão roubando espaço dos jornais. Porque os jornais continuam fazendo aquilo que, pô, para que eu vou comprar um jornal se ele vai me dar uma notícia da Reuters, que eu já li em 500 outros jornais e já li na internet. Então, esse modelo acabou. Outro problema é o furo. O jornal acha que está dando furo. Aí vai lá, estampa na manchete. Acidente na rua tal. É o último a saber, cara. Está saindo no outro dia, no dia anterior, todo mundo já soube. Furo não dá mais. O que eu quero saber? Eu quero saber o Idaí. O acidente, eu sei que aconteceu. Mas ninguém, a não ser o jornalista, vai me dizer aí o porquê, como, onde, o que isso inclui na estatística de acidente da cidade, que é o jornalismo analítico que vocês estão falando. E a gente não está vendo essas coisas. A gente está fazendo as mesmas coisas informativas de muito tempo atrás. O opinativo tem um grande espaço. As pessoas querem saber o que o jornalista pensa. Eu não quero ler a opinião lá escondida no jornal. Eu quero saber o que o jornalista fulaninho está achando desse fato. E as pessoas querem discutir, porque o jornalista vai lá e fala. E vai lá nos comentários, a galera discute, discute, discute. Não concordo, discorda, é assim, não é. Vai estudar, não sei o quê. Mas é isso que é democrático. Eu acho que é isso que é o papel da informação, de trazer a informação. Porque informação neutra não existe. Notícia neutra não existe. Então, acho que a gente tinha que riscar essas coisas nos nossos currículos. E tinha que se preocupar com outras formas de jornalismo. Mas, eu já falei demais, essa é a minha visão de como a redação tinha que mudar um pouco. Só três questões que eu queria ressaltar. E aí, puxando até uma coisa que o Tiago falou. Eu acho que formação jornalística tem que estar implícita em todos nós. Formação, contexto, é uma das coisas importantes para tentar mudar esse jornalismo. Hard News, que a Raquel citou muito bem, é commodity hoje. Todo mundo tem. Você vai encontrar isso em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. O problema é que aí, eu tentando defender o lado da redação, é o modelo de negócio. O modelo de negócio que é passado aos jornalistas e que você precisa efetuar, provoca um choque na ideia do jornalismo que tantos queremos ter. Então, eu acho que, acima da nossa vontade, existe um princípio, uma obrigatoriedade ou algumas cartilhas que você deve usá-la para manter o ciclo que existe no jornalismo hoje da redação. No jornalismo, seja ele online, seja ele impresso, enfim. Então, eu acho que tem essas preocupações que ainda é complicado que não está na nossa alçada para tentar solucionar. Então, é uma coisa, ainda que ainda não se encontrou uma solução, tanto que todos os jornais, revistas, sites, eles tentam buscar um modelo de negócio mais atrativo, que vale a pena, que bem dá mais. Mas, eu acho que tem que ter esses pontos de reflexão que são importantes para o profissional que está lá dentro. Porra, vamos pegar um caralho que você acabou de falar aí, que a Raquel também falou, que me acumulou, que estou me coçando aqui no sofá para poder falar. Você falou a palavra mágica, cara, que é um modelo de negócios. Só que é o seguinte, no Brasil você vê muito isso, pergunto para qualquer redação jornalística, qualquer dono de empresa jornalística, como é um modelo de negócios que você tem para essa empresa, que é um aspecto online. A resposta é a seguinte, cri, 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 silêncio. Não existe no Brasil nenhuma redação que tenha modelo de negócios online. E fala que é uma propriedade disso, não existe. O modelo de negócios que a gente pode fazer aqui, no caso, tem que contemplar toda a parte publicitária, obviamente, que vai sustentar financeiramente a publicação, como é que vai sustentar a forma de pensar a redação em termos produtivos. Então, você não tem hoje no Brasil, nem nos dois pontos, não há nada publicitário que possa sustentar uma ação jornalística online, e você não tem hoje nenhum modelo de redação feita para o online no Brasil. Apenas o seguinte, mas existe modelo de redação online? Existe as pampas ao todo redor do mundo. O problema nosso aqui é o seguinte, agora eu vou focalizar a questão do Brasil. O problema nosso é o seguinte, a gente pensa muito mais em trabalhar, vamos esperar que nosso competidor faça primeiro, para que depois possa repetir e fazer melhor do que ele, em vez de arriscar um produto, um projeto mais ousado, mais criativo. Coisa que você faz lá fora. Você mesmo acabou de colocar agora, Rafael, um exemplo lá de fora, questão de tecnologia. A gente podia muito bem fazer isso aqui no Brasil, mas isso não faz por quê? A cabeça aqui é o seguinte, eu vou esperar meu competidor fazer primeiro, depois eu repetir se não valer a pena e fez, ele se sozinho na história. Bom, como eu sou online, a gente tem um modelo de negócios online. Você é 100% digital, né? A redação de vocês. Eu vim, trabalhei offline, trabalhei em redação de jornal, revista, etc. E o que difere, Pedro? Comenta um pouco da redação, uma redação que não é 100% digital, é toda voltada por online. Qual que é a diferença? A bermuda e calça, né? São uma... É importante... Bermuda, calça, faz o teu horário, como é que é? Exatamente. Não, mas você tem mais flexibilidade, não que você trabalhe menos, mas você pode trabalhar remoto muito mais, por exemplo. Tem algumas relações de trabalho um pouco diferentes, mas o modelo de negócios, você tem dois muito conhecidos no Brasil hoje, que é você ter um site grande atrelado a um portal, que você tem um monte de page views por causa de chamada no portal, e aí você ganha nos banners e tal. O nosso modelo não é assim. A gente... Como a gente não teria como competir com page views logo do início, foi feito junto do projeto editorial, um projeto comercial de branded content, do cara... A marca que é... A Sony Ericsson quer que as pessoas entendam melhor como funciona o Android. Aí ela paga um espaço para a equipe comercial fazer posts explicando o Android. Isso faz sentido dentro da publicação do Gizmodo, que tem muito leitor que tem isso. Faz sentido para a empresa que ganha uma marca, faz sentido para a gente, porque esse é um produto muito mais caro que Banner. E é um produto que a gente tem expertise. Então, é um modelo que a gente foi mais ou menos pioneiro, de apostar tudo nisso no Brasil. E eu acho que tem feito sentido. Acho que há muitos modelos diferentes. Eu acho que a gente discutiu isso mais ou menos aí, mas o fato das pessoas esperarem sempre coisas gratuitas é péssimo para o jornalismo e eu não sei se é sustentável no longo prazo. Eu acho que há exemplos, e a gente pode discutir aí, de que as coisas podem mudar. eu adoraria que as pessoas pagassem um real por mês para esses jogos modos. E eu acho que o produto seria bem melhor. E não é tão quixotesco, tão absurdo pensar nisso. Eu acho que a gente está caminhando mais ou menos para isso. A pirataria está acabando, vai fazer sentido. Então, eu acho que isso pode melhorar a vida do online. Quando as pessoas se acostumarem a pagar por conteúdo, o online vai ficar mais poderoso. Vocês concordam com isso? Vocês acreditam que essa cultura do grátis atrapalha o jornalismo? Acho que parcialmente. Eu não acreditava que as pessoas pagariam por conteúdo, mas eu mudei minha opinião nos últimos tempos. Eu acho que as pessoas pagariam sim. Só que eu acho que as pessoas pagariam por um bom e exclusivo conteúdo. E muitas vezes o que a gente produz não é um conteúdo legal. É um conteúdo feito às pressas, é um conteúdo incompleto, é um conteúdo que às vezes o jornalista não tem tempo, está com um deadline em cima, precisa fechar de qualquer jeito a matéria pública, de qualquer jeito. Às vezes a gente vai ler a matéria, a matéria não faz sentido nenhum no outro dia. Então, eu fico pensando assim, tanta gente paga para ter o jornal impresso, e o jornal impresso, às vezes, não dá para entender o que está escrito. Por que as pessoas não vão pagar pela online? É uma questão cultural. Eu acho só um bom exemplo, de fato, se não for bom conteúdo, não vai pagar. Isso é fato. Existe um site chamado Ars Técnica, que é um site que cobre tecnologia, que eles fazem reviews monstruosos. Monstruosos. Literalmente é um pequeno livro. E aí, no último review, do macOS Lion, sei lá, eles resolveram publicar em formato ePub, e você poderia comprar na Amazon. O autor ganhou 15 mil dólares no primeiro dia. Porque é sensacional. É o melhor review que você podia ler na net. Você podia ler ele inteiro na página, ou você podia baixar para o ePub e fazer. Assim, o cara não está tendo nenhum grande benefício, mas as pessoas pagam. Eu acredito, de certa forma, na generosidade das pessoas. Existe um aplicativo Instapaper, que é um aplicativo sensacional, obrigatório, no iPad. Existe uma versão paga, de assinatura de 5 dólares para ele, você vai ler assim, o que faz? Olha, por enquanto nada. Mas se você gosta, pode ter certeza que, quando tiver uma função nova, você vai ser o primeiro a saber. E as pessoas estão pagando, as pessoas estão reconhecendo o bom conteúdo. E só para vocês terem uma ideia, recentemente eu fui comprar um livro na Amazon e estava lá entre os livros, um e-book, os mais vendidos e tal. E eu, que legal, vou comprar. Era um self-published. Era um livro que o autor tinha publicado na Amazon, sem editor. E era um dos mais vendidos, as pessoas estavam pagando para ler o conteúdo que ele tinha produzido, que a moça tinha produzido, sei lá, na sua casa e tinha resolvido publicar na Amazon. Eu acho que é uma cultura que está mudando e vai mudar, ok? Só que o conteúdo tem que acompanhar. Eu não sei até que ponto os jornais hoje estão produzindo conteúdo pelos quais as pessoas vão querer pagar online. Eu acho que precisa melhorar. Por exemplo, eu vi um negócio muito legal quando eu estava lá no, quando eu estava em São Francisco, que as pessoas assinavam o jornal, elas recebiam no iPad, versão do iPad do jornal, e as notícias se atualizavam. Entendeu? O cara dizia assim, aconteceu tal coisa, aí o cara estava olhando, aí daqui a pouco vinha assim, há uma novidade nessa informação. E ele podia acompanhar o desenvolvimento da informação que estava acontecendo ali no iPad. Eu achei genial, é uma coisa que eu gostaria de ter. Eu odeio receber a informação pela metade, eu acho ao máximo receber lá, tal coisa está acontecendo. Daqui a cinco minutos eu tenho um update lá, pensado, escrito pelo jornalista, bem escrito, com bastante informação, direitinho a respeito do fato. Se eu fosse purista, Tiago, eu podia responder que sim, sou contrário a você cobrar para o conteúdo no meio digital. Como eu não sou purista, eu vou dizer que não, não sou contra. Só que a questão é a seguinte, eu sou contra a cobrança de conteúdo, como a Raquel acabou de falar, do jeito como ele é produzido hoje, e sinceramente no Brasil, não vejo uma disposição de mudança positiva nesse sentido. E falo assim, super tranquilamente em relação a isso. A gente ouve muito essa conversa assim, se eu não cobrar o conteúdo do meu jornal, vou poder manter minha versão online ativa. Ok, então muda a produção de conteúdo. Seja mais óbvio, não é tirar o coelho da cartola, não é reinventar a roda, não é fazer mágica. Se você vai ouvir o seu consumidor de conta, vai dizer o seguinte, bom, eu quero pagar por conteúdo sim, eu quero pagar por conteúdo exclusivo. que me dê mais notícia, que me dê mais informação, que me dê mais qualidade de informação. Se eu vou pagar pelo conteúdo que eu tenho acesso fácil em outro jornal, bom, eu não vou querer pagar. Então, uma coisa que parece óbvia para a gente, mas para os gestores de informação empresariais, vamos criar esse nome jocoso para eles, assim, agora aqui, não parece óbvio não. Eles pensam que podem trabalhar um meio digital com modelo de negócio ultrapassados, até com meio de comunicação de massa. Eu acho que você tem um modelo de negócio próprio, por exemplo, Burgos. Agora, fala isso com quem vai operar isso num jornalão. O cara falou com isso o seguinte, esse modelo não é impropriado para nós aqui, não é possível colocá-lo em prática. Pô, nem pensou na ideia, na possibilidade? Mas, às vezes, essa discussão não passa a impressão que o problema do jornalismo é só uma questão de conteúdo. A solução para o jornalismo é produzir conteúdo bom. Não existem outras coisas, outros fatores, como a possibilidade ruim dos sites, falta de tecnologia. Vocês acham que a solução para o jornalismo é produzir conteúdo bom? Não existem outros fatores que pesam ainda. Não, gente, claro que não é só uma questão de conteúdo. Eu acho que o conteúdo passa pela formação do jornalista, passa pelo jornalista se interessar em aprender. Eu brinco que o jornalista é um profissional que eu acho que faz uma coisa super difícil, que é ser especialista em tudo, porque ele vai escrever para a gente que conhece o assunto e ele tem que soar para essas pessoas como alguém que conhece também. Então, tem várias coisas que interferem. Eu acho que também tem a questão do modelo de negócio, também tem a questão da jornada de trabalho, também tem a questão, agora que é online, a pessoa trabalha 24 horas por dia, ela não está mais em casa. Então, tem várias coisas que precisam ser repensadas. Só que eu acho que, para essa questão do pagamento especificamente, precisa de um conteúdo legal. não é que seja a única coisa, tá? Do universo as coisas precisam mudar. Mas eu acho que se tu oferecer um produto legal, as pessoas pagam. Eu só vou dar só mais um exemplinho. Eu tenho um conhecido, né, que ele já é bem mais velho, sempre assinou o jornal, aquela pessoa que adora receber o jornal impresso em casa, senta na frente, toma café, pão com manteiga, olhando o jornal. Ele ganhou o iPad. E ele está fascinado, ele quer receber o jornal no iPad. Não tem como. Ele está achando o máximo. Ele queria pagar para ter a assinatura do jornal no iPad. Só que não tem. Porque para ele faz sentido. Ele sempre pagou para receber o jornal. Por que ele não vai pagar para receber no iPad? Só que não tem. Eu só queria colocar um dado aqui para a discussão. Até queria ouvir também a opinião do Thiago, que eu acho que ele pode dar uma opinião bem interessante. Vocês conhecem o The Daily? Aquela versão de um jornal para iPad do Murdoch? Saiu o primeiro balanço dos resultados do The Daily. Quem acha que ele é um fracasso? Aqui, levanta a mão. Sem saber, assim. Alguém acha que é um fracasso? Eu, por exemplo, acho... Eu acho que era um fracasso. Mas aí eu comecei a buscar esse relatório, né? Eu vi que eles estão com 250 mil assinantes, 250 mil leitores mensais. Desses 250 mil, 100 mil estão pagando pelo conteúdo do The Daily, que fecha às 5 horas da tarde e solta um jornal às 5 horas da tarde. Olha como esse modelo de negócio começa a mudar. Eu não sei se é o melhor, mas, sim, existe gente pagando. Obviamente, uma coisa que você consegue colocar para distinguir isso é a formação cultural. O americano tem uma formação cultural diferente da formação cultural brasileira. Já está um pouco mais acostumado a comprar conteúdo. Eu estou vendo agora, por exemplo, uma cultura de pessoas comprando música na internet. Coisas que eu não via no passado. Então, eu acho que, além de toda essa estrutura, a gente tem que pensar no lado sociológico, né? O lado social. Que mostra que, até quando a gente vai trazer esse conteúdo gratuito e até quando isso vai trazer um resultado, caso ele seja pago. Então, você já começa a ver os primeiros resultados. O New York Times tem três modelos de negócio, modelo freemium, no caso, de pagar 15, 20 ou 35 dólares, se não me engano, para acessar o conteúdo dele na internet. A audiência dele cresceu. Segundo o dado que saiu no mês passado, ele só perde, se não me engano, para o The Mail, o The Daily Mail, em audiência no mundo todo. O New York Times bateu, acho, 44 milhões de visitantes únicos em dezembro. É um número muito grande. E é um número ligado ao freemium. Ligado àquela possibilidade de você clicar no New York Times durante o mês 30, 25 vezes, e depois você começar a pagá-lo. Então, esse resultado do The Daily me surpreende. Eu vi também quais são os anunciantes deles. São as principais marcas de refrigerante, de carros e de banco. Então, tem um lugar ali, um terreno a ser desbravado pelos jornalistas. pelos profissionais da comunicação, para tentar desbravar isso. O modelo de negócios sabe que existe, né, Rafael? A gente pode contar aqui, rapidamente, primeiro, os 35 modelos diferentes cabíveis por meio de comunicação digital. A questão é, são duas perguntas, na verdade, né? Uma, os gestores de comunicação digital sabem desse modelo. A segunda pergunta é, será que eles têm ideia que é possível mesmo testar esse modelo? A questão é muito simples. Você falou uma questão também que é primordial para a gente, a questão cultural, né? Eu ouvi muito isso aqui no Brasil. Falar assim, ah, mas esse modelo não vai pegar no Brasil para uma questão cultural. Bom, como é que a pessoa pode saber disso sem fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de campo? Vai tirar da ideia dela, assim, da fonte imensa de sabedoria, que é a cabeça religiada de um gestor de comunicação digital, sem conversar com a audiência, sem conversar com o público? A gente sabe por N formas possíveis que nós mudamos a forma de comportamento no meio de comunicação digital em termos de consumo de informação. A gente paga por música no meio de comunicação digital. A gente paga com notícia, hoje em dia, que a gente não fazia antes. Então, já mudou a questão cultural. Então, chamada no Brasil, assim, só quem não vê é quem está no cargo de chefia, de confiança para isso. Então, acho que, em verdade, até a coisa que a Raquel falou, é muito mais do que mudar a cabeça do jornalista em si. Mas se mudar a cabeça quem está em controle, em termos hierárquicos de redação, de pensar, bom, posso ter um puta profissional sob minha disposição, mas se eu que sou o chefe não manjo picas disso, bom, não vai adiantar de nada. Ainda sobre o modelo de negócios, eu acho que o ideal, especialmente para meios online, é você, e eu acho que isso é atingível, é você não precisar mais do departamento comercial. Mesmo em blocos pequenos, relativamente pequenos, o departamento comercial é grande, e os salários são grandes também, e a negociação é difícil. E volta e meia, há um choque com a parte editorial. Então, a gente já perdeu alguns anunciantes, porque eu fui lá fazer, o cara anuncia e eu falo que o produto é ruim. O cara tira o anúncio. Vai acontecer sempre. Não adianta. Pelo menos a gente faz antes. Pelo menos a gente ainda tem esse choque. Mas o ideal, eu vejo, é esse pagamento direto. Se o cara tiver uma estrutura mais enxuta, só de produtores de conteúdo, sem essa necessidade burocrática de um milhão de gestores e comercial, etc., ele pode fazer um negócio, pode ficar mais focado, ter menos preocupação. E eu acho que é possível. Eu vejo, eu já dei o exemplo aqui outra vez, do Darren Fireball, que é um site, é um blog sobre, sobre Apple, basicamente. e o cara é um blog espartano, só um cara que escreve e ele fala assim, se você quiser que eu fale, dê um link para o seu produto, eu vou avaliar se eu gosto e eu vou falar dele uma vez na semana, 6 mil dólares. Então, assim, o cara com 4 anúncios ganha 24 mil dólares, só ele. Não é nada do outro mundo. Eu acho que isso é um caminho possível. Eu acho que, assim, a cultura é mais costume do que cultura. A gente está mais acostumado a não pagar, porque a gente também não teve possibilidade. O iTunes chegou outro dia desse, por exemplo. Então, eu acho que vai mudar. Eu tenho muita fé e eu acho que a medida que esse tipo de modelo entrar, as pessoas virem a possibilidade de ganharem a vida escrevendo e tal, o conteúdo vai mudar junto. Eu achava um fracasso, eu achava, sinceramente. É, o Rafael aqui estava comentando sobre o modelo do Doidele, que está dando certo. Eu acho que tem que tomar certos cuidados. Às vezes, é um público específico lá, o Doidele. Pode ser um bom sinal que o produto conseguiu trazer aquela reputação que tinha o Wall Street Journal, os outros produtos ligados à News Corp. Mas eu acho que uma questão interessante que a gente tem que levar em conta sempre é isso, a cultura do leitor. A gente pega muito como parâmetro o leitor americano. Eu acho o público brasileiro muito diferente do público americano. Eu tenho uma visão particular que o público brasileiro é muito conservador. qualquer projeto de jornalismo que você tem que fazer aqui no Brasil, você tem que investir em nomes de grife. Eu acho que o público brasileiro não abraçaria coisas como o Glocker Media ou mais ou menos ou o Hofton Post. Eu acho que tem essa diferença muito grande que é preciso levar em conta. Tanto que a gente for pegar as mídias sociais aqui no Brasil, os perfis mais seguidos, mais retuitados, são de grandes grupos de comunicação. você vê que mais ou menos a tecnologia não muda muito esse hábito da pessoa ligar a grandes grupos. Sobre esse conservadorismo, é cruel, a gente sofre por isso. Eu acho que até o Pedro entende, porque a gente trabalha um pouco com o blog, a gente sente um pouco isso. É, porque a gente tem bastante opinião. Aí, volta e meia, o cara reclama de parcialidade. Eu falo, não, 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 a gente é parcial mesmo, não existe. Sem parcial é muito mais fácil. É difícil você ter uma opinião e defendê-la. E aí, às vezes, o cara fala assim, ah, eu achei esse texto tendencioso. Eu falo, não, negativo, não é tendencioso, não. Não tem nada nas entrelinhas, a opinião está clara. Tendencioso seria se eu maquiasse ali, usasse alguns fatos e não outros para tentar apresentar. Não, 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 a opinião é essa. Está no título, inclusive. Este é o melhor, bababá. Então, assim, mas o público, o nosso público não está acostumado. De tempos em tempos, a gente tem que fazer editoriais explicando qual que é o nosso projeto, dizendo que, assim, especialmente, por exemplo, como é o nosso blog de tecnologia, há esse mar de informações, esse mar de produtos sendo lançados, a gente se vê como um amigo que entende e testa todas as coisas. E esse amigo, você pergunta, então, cara, o que é melhor? Eu vou falar, é melhor isso, por isso, por isso. Eu acho isso. Nos nossos reviews, por exemplo, quando eu vou fazer um review de um aparelho X, eu falo assim, ó, no início, eu tenho um disclaimer, assim, eu falo, ó, meu aparelho do dia a dia é um iPhone, eu estou testando o Android. Tenha isso em mente quando eu for falar, porque eu vou fazer comparações que podem não te agradar, suas necessidades podem ser diferentes das minhas e tal. Mas eu tenho esse filtro. Então, é honesto, eu acho que o nosso jornalismo é bastante honesto e as pessoas não estão acostumadas a um canal, Fox News, um canal defender agressivamente um candidato, é os jornais se posicionarem nas eleições. Todo ano, quando o Estadão se posiciona nas eleições, é um... Meu Deus! Não tem que ser, né? Todos os jornais estão posicionados, uns estão claramente, outros estão. E é muito mais honesto você se posicionar. E aí, levanta uma questão aí, você acha que o futuro do jornalismo passa muito mais pela transparência do que pela objetividade? Desgraçado. Era o que você ia falar? Me pegou. Responde a outra. Nossa! Entrei no vácuo aqui agora. Antes de responder isso aí, deixa eu fazer contar uma historinha. Acho que uns três, dois, não vou lembrar agora, estávamos eu, Rafael e o Thiago num seminário de tendência de jornalismo online na Casper. Dois, três anos faz isso? Dois anos? Acho que foi uns dois anos. Dois anos atrás. E reuniu as pessoas que lidavam com o meio de comunicação digital no Brasil, seja dos jornalões, seja dos extrajornalões. E uma coisa que eu achei muito engraçada, e eu acho que vocês também perceberam isso, é que nós conversas informais, todo mundo era bem informado, todo mundo sabia das tendências, todo mundo sabia o que fazer, como proceder e tal. Quando chegar ao momento de expor aquilo em público, no evento em si, a coisa era tão fechadinha, tão, ah, eu não sei como faz isso, ah, eu não posso fazer isso, no meu jornal não cabe tal experiência, né? Então, por que eu tô contando a historinha? Porque o Tiago falou agora, assim, que o público brasileiro é muito conservador. Não, eu discordo. Acho que a gente que tá em redação, a gente que é mais conservador do que nossa audiência em si. A gente não quer arriscar, a gente não quer experimentar, não quer fazer laboratório de publicações. No jornal, no Brasil, quem investe naquilo que sabe que vai ser hábil e rentável a curto e mínimo prazo. Desculpa, não existe mais modelo rentável a mínimo prazo, seja online, seja no impresso, seja na TV, etc, etc. Esse é um modelo falido já no mundo inteiro. Então, a gente tá insistindo aqui no Brasil ainda hoje, tô ativando até o meio de comunicação digital, no modelo falido de sustentar isso se economicamente e se jornalisticamente. A gente sabe que as pessoas envolvidas com isso no Brasil sabem fazer. A questão é, por que não tão fazendo? Por que não tão deixando fazer? Aí, volta a questão da transparência em si. É outra coisa que é fundamental pra gente no Brasil. O pessoal de Estadão quando assume a sua posição política, é mais do que óbvio que tinha que fazer isso. Eu fico espantado quando vejo espanto num jornal no Brasil dizer, olha, eu apoio tanto candidato, apoio tanto político. Quando isso devia ser o óbvio e o comum pra gente. A gente se espanta com uma coisa que devia ser cotidiana, como se aquilo fosse, assim, ah, que surpresa, você tá dando apoio fulano de tal. Todo mundo sabe disso. Só fazendo parênteses, eu também sou super a favor, acho que tem que abrir, tem que dizer quem apoia, quem não apoia. Eu gosto muito do modelo europeu do jornalismo, onde tu compra um jornal porque tu já sabe qual é a opinião que tá por trás, qual é a linha daquele jornal, porque não existe jornalismo imparcial. Então, ou a gente compra fingindo que tá comprando alguma coisa que não tem opinião, porque todo mundo tem opinião. E a gente da linguística sabe que a nossa opinião, por mais que a gente tem de esconder até nas palavras que a gente escolhe pra expressar alguma coisa, ela tá impressa. Então, a gente consegue entender pra que lado vai um texto a partir. Eu posso dizer pra você, escrevia um texto super imparcial. Nunca vai ser. Eu vou, de alguma maneira, trazer ali o que eu penso e a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que tem que assumir, também acho. Acho que as pessoas têm que comprar sabendo o que elas estão comprando e o que elas estão lendo. E acho que isso é tão legal que essa opinião seja assumida que ela gera debate. Porque a partir do momento que tu diz eu penso assim, que as pessoas podem discordar. Que as pessoas discordam, que as pessoas criticam, que as pessoas trazem isso e é democrático. E eu acho que tem uma outra coisa que os gurias tocaram também que é fundamental pro jornalismo, que é uma coisa que eu acho que hoje é um dos grandes problemas, é a questão da reputação. O jornalismo, eu brinco, que normalmente quando o jornalista escreve e assina jornalista, ele já tem uma certa presunção de reputação. Ah, já que a jornalista deve estar escrevendo um negócio que realmente é sério. O problema é que eu acho que os jornalistas têm aberto esse universo de posso escrever porque sou jornalista de uma maneira tão péssima que hoje a gente já não sabe. Às vezes a gente entra nos jornais e a coisa é caótica. O que é notícia? O que não é? O que é lixo? Por que essas coisas todas estão juntas? Qual é a reputação? E a reputação dos jornais vai caindo. Ah, esse jornal se escreve lixo, esse aí só publica não sei o que, esse aí não fala, esse aí não publica notícia. E eu acho que isso é um dos grandes problemas também que a gente está enfrentando hoje. A questão da perda da reputação dos jornais porque não está... Muitas coisas também que os jornais sempre fizeram, tipo publicar uma notícia pela metade, aí a notícia está errada e o cara vai lá e substitui a notícia e ninguém viu, né? Também. E isso acontece direto. Eu não entendo como as pessoas ainda fazem isso. Não dão lá, não. Faz de conta que ninguém viu, mudei a notícia. Leitor, seu imbecil, você leu errado. E a pessoa fica assim, mas como assim? Antes era 50 mil, agora é 5 milhões? O que aconteceu? Eu vi alguma coisa errada? Então a gente não está sabendo lidar com essas questões. Eu acho que a reputação é o grande bem do jornalismo. É o bem que o jornalismo tem que trabalhar. E essa reputação a gente faz quando faz um trabalho onde a gente expõe desde o início o que vai fazer. Olha, defendo tal ponto de vista, vi tal coisa, o jornalista fulano de tal está escrevendo essa matéria. É assim que eu acho que dá para trabalhar essa questão da transparência também. É uma discussão complicada, já durou anos e anos e vai e volta. eu acho que a posição que o mercado americano toma, o mercado europeu toma em relação brasileira é bem mais interessante, bem mais prazerosa no sentido de você sugar esse conteúdo, compreender esse conteúdo, compreender a posição X ou YZ de qual veículo. Só quem roda na área de comunicação tem essa ciência. O leitor às vezes até pode achar YZ, mas ele ainda fica na dúvida. Às vezes, será que ele está falando assim? Será que ele está falando assim? Então, é uma questão ainda complicada que no Brasil se discute há anos, anos, anos e não tem uma solução. Não é aqui que vai sair o resultado final disso. E entrar um pouco na parte de formação do jornalista, vocês que são professores, o que vocês acham que seria necessário para esse jornalista fazer esse novo jornalismo com mais conteúdo, mais analítico? hoje se fala muito sobre o jornalista aprender a programar, aprender noções de empreendedorismo, gestão. Como é que vocês veem essas questões? eu acho que primeiro a gente tem chegar a uma conclusão ou ter claro isso. Eu acho que isso é uma coisa que passa pelos currículos das faculdades também. Quem é esse profissional que a gente quer formar? A gente não sabe isso direto. Então, aí tem tudo, né? Ah, não tem que aprender programação, ah, não tem que aprender geografia, não tem que aprender história, não tem que aprender não sei o quê. Depende, depende de quem é o jornalista, depende se a gente vai especializar essa formação. É óbvio que para um jornalista de tecnologia, o conhecimento que ele tem que ter é muito maior em uma área específica. Um jornalista de economia, como vai ser isso? Eu não sei, eu não tenho resposta. Eu acho que isso precisa ser pensado, acho que o currículo do jornalismo está totalmente defasado, acho que isso precisa ser pensado, como que é esse jornalista, quem é esse jornalista, como ele vai lidar com essas informações. mas eu acho que a formação humanística, o que eu sempre falo para quem faz faculdade de técnica, é que a gente não tem que aprender a técnica, a gente tem que aprender a pensar sobre a técnica. Eu acho que essa tem que ser a atitude sempre. Eu tenho que aprender a pensar sobre as coisas e se eu sei pensar sobre as coisas, eu vou estar preparado para todas as mudanças que aparecerem, porque eu vou estar pensando sobre elas. Se eu não sei, eu só sei a técnica, o que eu vou fazer quando as coisas mudarem? Mudou a técnica, eu faço o que? Eu sendo no cantinho e choro. Então, eu preciso, eu acho que a questão fundamental é a crítica, é o pensamento crítico. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é diferenciar o tipo de ensino de uma estadual, de uma federal, de uma particular. Isso influencia muito na forma de você trabalhar a formação do aluno de jornalismo. Eu trabalho em faculdades particulares, a gente está recentemente discutindo justamente isso. Qual é o personal de jornalismo que a gente está formando para esse mercado? Como é que a gente está levando a pessoa para o mercado? Que tipo de agente transformador, bonita a palavra, a gente está colocando em prática, afinal, se a gente pensar num cara que vai meramente apertar botões, ou um cara que vai ser capaz de lidar com linguagem, com mudança, com todas as formas mutantes que o jornalismo prevê, porque é um fenômeno, e como todo o fenômeno vai ser modificado ao longo do tempo, etc, etc, etc. A Raquel diz que ela não tem uma resposta fechada para isso. Eu também não, mas eu acho que a gente pode ter uma série de apontamentos para isso, por vivência, por questões que a gente acompanha no dia a dia e tal, e aproveitar que está sendo discutido hoje em dia uma mudança na diretriz curricular do curso de jornalismo. está havendo uma mudança na forma de pensar no ensino de jornalismo para trabalhar uma questão muito mais ligada à multimídia e, pasme, juntar multimídia ao humanismo, coisa que há três anos atrás eu achei que fosse impensável, você pensar como um todo, trabalhar com aspectos multimídia e questões humanistas dentro do curso de jornalismo. Para mim, é um avanço fenomenal. eu queria só fechar isso que dizia uma frase do Milton Santos que era um geógrafo e excelência em termos de pensamento comunicacional e cultural no Brasil que dizia o seguinte aprender o know-how não adianta de nada. Você tem que saber o know-why você tem que saber por que usar aquilo. É isso que a gente tem que trabalhar no jornalismo na sala de aula. Pensar muito menos tecnologia, embora ela seja fundamental ou essencial, pensar muito mais foi para que o aluno possa entender o que ele pode fazer ou não com a tecnologia, o que ele possa fazer para avançar se aquilo possa mudar especificamente. Então, qual é com o Thiago? A gente precisa ter noções de empreendedorismo, de tecnologia e tal, de pensar isso. Mas é um caminho difícil para chegar. Eu tenho uma visão um pouco sobre a faculdade. Sei lá, é interessante pensar a comunicação, etc. só que, na boa, sei lá, há 14 anos quando eu estava lá no primeiro semestre do jornalismo, eu estava lendo sobre Baudrillard, pós-modernidade, e Habermas, e Adonis, etc. Não significa nada para um moleque que acabou de sair do segundo grau do ensino ruim que você só ensina, só aprendeu a passar no vestibular. Não significa nada. eu recentemente reli algumas coisas e aí sim, entendeu? Então, assim, é legal esse vamos pensar, e etc. e tal, mas as pessoas não são maduras o suficiente, elas não entendem o suficiente, os professores não têm noção do mercado, os professores de faculdade, especialmente das públicas onde a ideia é melhor, não têm nada, nenhuma noção do mercado. Então, você, assim, você está discutindo o que com quem, é muito difícil, é muito difícil. Eu, as minhas leituras, de novo, as minhas leituras, eu tinha professores, alguns, dois professores dos 35, muito bons, e eu, revendo o que eu aprendi com eles, tem coisas bem interessantes, mas eu conheço amigos, minha irmã foi fazer mestrado lá fora, e o que eles aprendem no mestrado de comunicação é o que a gente aprende no primeiro semestre aqui em TECOM, SOCOM, etc e tal. Então, assim, será que o momento é certo para ter toda essa reflexão também? Será que o custo do jornalismo com quatro anos como a gente conhece faz sentido para começo de conversa? Eu não tenho essa resposta, assim, mas eu, honestamente, hoje, se eu tiver a opção entre contratar um cara, sei lá, um cara formado em economia e um cara formado em jornalismo, eu contrato um cara de economia. Então, deixa eu responder você, já que você jogou essa bola para cima da gente de novo aqui. sempre que a gente fala, acho que a Raquel ouviu muito isso também, a gente fala que é preciso repensar o custo do jornalismo em si, a gente ouve, você acabou de falar com a gente, ah, mas você vai ensinar uma coisa para um guri que saiu de um ensino ruim. bom, então você está culpabilizando na universidade por não fornecer material de qualidade para ele já que ele veio de um ensino ruim. Bom, se ele veio de um ensino ruim, não é culpa da universidade, não é culpa da faculdade. Já começou um equívoco aí. Agora, se a gente não ensinar isso para eles, aí a gente está dando um ensino ruim. A questão é, como é que a gente vai aprender a aplicar esse tipo de conhecimento humanista, mas multimídia, para um guri que veio despreparado do ensino médio? Acho que essa é a pegada que a gente pode ter a partir de agora. E sim, o momento é mais que adequado para isso, sim, porque a gente nunca viveu um momento de discussões tão fortes, seja do mercado, seja da universidade ou da faculdade. E eu, além de ser contrário à obrigatoriedade de implante para o jornalista, eu penso que universidade e mercado não são distintas. A gente pode pensar um professor que não pense no mercado. Se pensar assim, eu estou falando do mercado oficial faz muito tempo. mas não deixe de saber como é que anda o mercado para trabalhar em sala de aula. Então, não posso ter essa distinção. E ao contrário que você teve a sua experiência, eu tive muito professor e vejo as pessoas hoje que não estão no mercado oficial, não trabalham em carteira assinada, nos jornais, mas sabem muito mais de tendências, de entrelinhas, de politetoriais do que quem está há 20 anos enfronhado lá numa redação. Só lembrar, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, é só falar, é só levantar a mão. Pode falar, Raquel, desculpa. Eu só queria fazer, eu acho que a tua experiência é a experiência de muitas pessoas. Eu acho que tem alguns descompassos entre a universidade e o mercado. Por exemplo, o professor que é professor de uma universidade pública, ele não pode trabalhar, ele não pode ter contato com o mercado. Um dos motivos pelos quais eu trabalho numa privada ainda é que eu não gosto. Eu gosto de estar no mercado, eu gosto de ter contato com o que está acontecendo e isso me ajuda a fazer, eu espero, melhores aulas e a discutir coisas mais legais com os meus alunos. Só que, aí tu entra em questões que são muito maiores, muito mais abrangentes, entendeu? O que tem do aluno que é medíocre, se forma medíocramente, daí ele vai virar um professor medíocre no futuro e vai continuar formando gente medíocre. Então, eu acho que, aí são outras questões, eu acho que a gente não pode dizer que todo mundo está nessa mesma panela ou vai ter a mesma experiência que tu tivesse. Tem alunos que eu tive que foram fantásticos, entendeu? Que fizeram fogo do nada e tiveram alunos que, assim como entraram, saíram da universidade porque não estavam nem aí, não estavam interessados também. Mas também tive colegas que tiveram experiências parecidas com as tuas e que também fizeram acontecer. E gente que teve experiência parecida e não conseguiu fazer. Então, eu não sei. Eu acho que é muito... A questão do ensino vai muito além e é muito mais complexa do que aquela de, ah, não, o curso é ruim, então, enfim. Não, depende do curso, depende do que está sendo pensado e nem por isso eu acho que ele é péssimo. Eu acho que depende. Só queria colocar algumas questões antes do Burgos falar. O ano passado eu estive dos dois lados. Então, eu trabalhava na Veja e dava aula. e dava aula de jornalismo digital. A primeira grande... É um ciclo de problemas nesse caso. Primeiro porque quando você vai encontrar seus alunos, geralmente no primeiro semestre, você pergunta por que você está no jornalismo? Aí as pessoas, ah, eu queria jogar futebol e aí fui para o jornalismo. Ah, eu queria ouvir, eu queria fazer alguma coisa ligada à ciência social, não gostei, fui para o jornalismo. Já começa aí. O jornalismo parece que foi a sobra. Segunda questão. A dificuldade dos professores estarem no mercado e não há acadêmico ao mesmo tempo. É um problema muito complicado. Muitas das universidades não deixam esse tipo de coisa. É ruim. Então, você tem que... É meio darwinismo, né? O ambiente seleciona o melhor adaptado. Então, o melhor adaptado vai dar as melhores coisas. Em 2005, quando eu fazia faculdade, eu estava aprendendo no WordPress. em 2011, quando eu dei aula, eu estava falando sobre meniais. Então, você, bem ou mal, você tem que estar sempre antenado a esse tipo de coisa e, às vezes, o próprio mundo acadêmico não permite ou não tem... não dá esse tempo ao profissional. Eu acho um pouco complicado isso também. Então, por isso que é um ciclo de problemas. E a terceira questão é o que esse cara quer de fato. Então, você dá, aos poucos, algumas plataformas, algumas ideias e, dali, ele parte para onde ele quer ir, no caso. Eu acho que a Raquel tem um caso bacana. A Gabriela Zago foi sua aluna de jornalismo? Então, a Gabriela Zago é um caso bem interessante que ela se formou em jornalismo, se formou em direito, fez mestrado e acho que agora está no doutorado. Então, eu acho que a Raquel deu os ingredientes básicos para que ela, ah, eu quero isso e ela seguiu. Ela é um bom exemplo que eu sempre lembro de, ah, é um profissional, eu quero ser assim, assim, assim. E ela foi lá e guiou. Muitos desses profissionais não querem fazer esse caminho. Fazem jornalismo por fazer e depois vão embora. Você não sabe nem para onde ele foi. Então, é um ciclo de problemas que você não consegue chegar a nenhuma solução. Rapidamente aqui, a minha experiência, eu não era um aluno ruim de forma alguma vindo do ensino médio e tal, fui muito bem na faculdade, mas, assim, a questão é, você não tem como fazer uma reflexão grande com base naquelas teorias se você não sabe qual é o assunto em si, entendeu? Depois de você passar por redações, faz muito mais sentido. E você tem um problema muito grande, nem na comunicação só, mas muito mais, da doutrinação da academia brasileira. Você vai ler A Vênus Platinada, é assim, livro básico da faculdade, entendeu? A demonização da grande imprensa, sabe? Caras com pós-doutorado falando PIG, saca? Então, assim, está muito errado. A academia brasileira está muito errada. A academia de comunicação brasileira está especialmente errada. Vou fazer só um parêntesezinho, eu também estudei direito, estudei numa universidade federal, e vou dizer para vocês que eu acho, que eu acho que o curso de comunicação que eu fiz foi muito mais aberto, muito mais crítico do que o meu curso de direito. O meu curso de direito foi muito mais bitolado, muito mais voltado para defender coisas específicas do que foi o meu curso de comunicação. E eu fiz os dois na mesma época, então eu via claramente a diferença de uma e da outra. universidade. Então, eu continuo batendo. Eu acho que o currículo, essas coisas todas precisam melhorar, precisam. Mas eu acho que tem casos e casos. Eu acho que isso passa muito pelo modelo da faculdade. Atualmente, eu estou estudando na FGV e lá não tem essa diferença entre mercado e academia. Eles são muito unidos. Por quê? Porque eles adotam aquele modelo americano de universidade, que é o modelo de Harvard, que é um modelo que você, os professores estão no mercado, a gente trabalha muito junto com empresas, então, eu acho que vai um pouco pelo modelo também da universidade que adota. Eu acho que esse modelo que vocês estão falando, não sei se estou errado, mas é o modelo europeu, né? Você valoriza muito mais você ficar refletindo sobre o mercado do que trabalhar junto o mercado, buscar soluções em conjunto. Tem uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou de Fortaleza. Eu tenho duas perguntas bem diferentes. A primeira, eu vou repetir uma frase que eu ouvi aqui essa semana, que eu acho que é mais ou menos o que vocês estão falando, que o futuro do jornalismo é opinião. Mas, ao mesmo tempo, o jornalismo, enquanto profissão, ele não pode se desvincular, não consegue se desvincular do lado comercial, do mercado. A que ponto essa relação com o mercado, com o comercial, com as empresas, vai prejudicar o jornalismo opinativo que as pessoas almejam já agora o que elas vão desejar no futuro. E a outra é sobre o lado acadêmico, a faculdade. Eu estudei em faculdade pública na Federal do Ceará e os professores da Federal, eles são, assim, bem dinossauros. O nosso curso, ele é muito voltado para o jornalismo impresso, da redação, ele é bem ultrapassado e a gente também tinha muita liberdade para fazer cadeira optativa, só que não tinha professor para dar cadeira optativa na área de jornalismo, a gente não tinha assessoria, não tinha um jornalismo na internet mais especializado, media social, a gente não teve isso. Então, a que ponto talvez o mercado ajudaria os professores a trazerem do mercado uma especialização para a faculdade, uma nova visão e a que ponto os alunos têm que ser autodidatas nas faculdades de jornalismo, já que os professores não trazem uma renovação para as faculdades. Bom, eu, ótimas perguntas, sobre a questão comercial e de professores, efetivamente, os cursos de jornalismo, nas federais, especialmente, é muito voltado para coisas mais antigas, né? Hoje em dia, pelo menos metade dos jornalistas estão em online ou estarão em online e se você vai ver o currículo, não é nem 5% de ferramental, assim, ou de reflexão, ninguém tem. Mas isso se deve muito à questão de como os professores são contratados. Eu conversei com o Miguel Nicoleles, que é de outra área totalmente diferente, mas ele falou como ele foi escolhido para a Universidade de Duke. Ele falou assim, vocês fazem uma pesquisa legal, aí eu quero trabalhar aí. O diretor da faculdade lá falou assim, ok, vou perguntar para três pares da academia no mundo se você vale isso que você está pedindo. Vale, 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 você está contratado. Aqui não, aqui você vai ver qual a sua, quantos grupos de pesquisa, se você tem pestrado e doutorado e pós, etc. As pessoas mais picaretas que eu tive tinham pós na Sorbonne, assim, então, assim, você tem, o papel é muito importante, é que você tem. É claro que você, isso é mais ou menos uma coisa para evitar que você aponte o marido e tal, é um problema no Brasil, mas você não trata necessariamente pelo mérito, você tem uma prova ali de ver se o cara tem papel e o papel não deu tempo para o cara ser um cara muito bom em online, ter conseguido fazer um mestrado, ter conseguido fazer um doutorado, esse cara ainda não está apto para entrar na faculdade, entendeu? Então, você tem esse problema da morosidade, da maneira com que muitas universidades públicas contratam. Então, se isso for um pouco melhor pensado, claro que as universidades têm autonomia, pode ser que a gente melhore os cursos, né? E você tenha uma relação melhor com pessoas de mercado, não sejam tão dinossauros, assim. E sobre a opinião, eu falo isso, eu acho que o jornalista tem a opinião e o grande desafio, especialmente no Brasil, a relação comercial. Aqui no Brasil, ainda grandes revistas vendem a capa, literalmente, se eu colocar esse cara na sua capa, na nossa capa, você vai anunciar para os próximos seis meses, entendeu? Então, você não vai fazer um perfil ruim desse empresário, isso existe muito. E o mercado espera que você fique de joelhos para os anunciantes. Então, todo mundo tem que mudar esse comportamento. A divisão entre igreja e Estado tem que ser cada vez maior. E, da mesma forma, as empresas, os anunciantes, têm que saber que elas não estão comprando, com o anúncio, elas não estão comprando a fidelidade do veículo. Mas isso acontece muito ainda. Muitos jornalistas se vendem e muito comercial espera demais. Eu acho que está havendo um parecer dicotômico aqui nessa discussão. Está se apontando, de um lado, que a salvação do ensino do jornalismo deve estar no mercado. De outro lado, achamos que deve estar só no foco na academia. Se você tiver um curso focado com os funcionários só do mercado, vai ficar dizendo a gente assim, ah, estou me formando para virar puxa-saco de patrão. Se você tiver um curso formado por pessoas não ligadas ao mercado, vai dizer, ah, estou me formando num curso que vai me trabalhar com filosofia da comunicação. Putz, os dois caminhos estão errados, né? Eu não acredito num modelo fechado, nem seja só de mercado, nem seja só de questão humanística, né? O Tiago falou agora assim, que a gente defende o modelo europeu. Eu falei, eu não defendo o modelo nenhum, não, cara. Eu defendo muito mais adaptação de modelos, para você pensar em situações plausíveis de serem modificadas em relação ao tipo de ambiente que a gente vive no Brasil, né? A gente não pode achar que tem instalação só no mercado. Assim como tem picaretas acadêmicas, hoje o burro, isso nem existe picaretas mercadológicos demais. Picaretas everywhere, cara. Qualquer professora vai achar picareta. Então, a questão não é pensar muito, muito menos de maneira discotômica, pensar da seguinte forma. Que tipo de profissional eu posso formar numa cidade estadual, numa federal, numa particular? São funções diferentes. o tipo de realidade que eu encargo como professora é difícil que a Raquel encargo como professora. Trabilhamos em gêneros, vamos chamar de diferentes universidades, né? Então, a questão que eu estou vendo aqui é muito mais, tem que ser mais centrada, muito mais de que modelo que eu posso pensar para o jornalismo na universidade, se particular, seja pública, seja pública, e muito menos em a situação estar ali e ali. Salvação, também eu ouço essa conversa de o mercado precisa pensar em trabalhar com pessoas voltadas para isso, para que seja o melhor curso de jornalismo. Os cursos que eu vejo, não vou citar nomes aqui, que tem muito mais de mercado do que gente fora de mercado, são flagrosamente alvos de reclamações constantes. Eu acho que talvez falta chamar a atenção aí para um dos fatos que é, para mim, é a vocação da academia é a pesquisa. Eu acho que é isso que renova, é isso que faz a gente pensar sobre as coisas que estão acontecendo e identificar tendências, identificar caminhos. Então, eu acho que talvez, precisa ter mercado? Precisa ter mercado. Precisa ter reflexão? Precisa ter reflexão. Também precisa ter pesquisa. Eu acho que os três têm que estar em equilíbrio, entendeu? A gente tem que ter esse acesso, professores têm que poder fazer pesquisa, têm que estar trazendo o que está acontecendo, têm que estar mostrando, olha aqui, isso aqui a gente está verificando o que está acontecendo agora. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar que modelo, jornalístico, funciona para essa questão? Como é que isso aqui está modificando o jornalismo? Como é que isso está modificando o jeito que as pessoas veem as informações? Essas são questões que a gente não tem resposta e para isso a gente precisa pesquisa. Então, eu acho que esse é outro fator que entra dentro da academia e que tem reflexão direta em sala de aula, tem reflexão direta em cima daquilo que é produzido. Claro que os currículos precisam ser reformulados, eu sou super a favor de ter cadeiras de empreendedorismo, acho que a gente tem que ter outras coisas juntos na nossa formação para poder trabalhar talvez de uma maneira melhor, mas eu acho que não é nem tanto ao céu nem tanto à terra também, como o Jorge falou. Sobre a questão da opinião, que eu queria só fazer um comentário, eu acho que a opinião é sim uma das coisas que mais chama os leitores, que as pessoas querem ler, mas não é a sua opinião. Eu também quero ler matéria interpretativa, eu também quero saber, quero ler matérias que não são só o que o jornalista pensa sobre o assunto, mas que trazem uma análise de outras pessoas que pensam diferente, que trazem conflito entre opiniões, que trazem uma análise mais aprofundada. Eu sempre digo que eu acho que o caminho está nem entre esses dois. A gente precisa ter matérias mais interpretativas, porque furo a gente não vai ter mais, vai ser cada vez mais raro o jornal da UFUR. Então, eu acho que a gente precisa ir além. O FUR está, todo mundo sabe que aí morreu, mas o que as pessoas querem saber? Como? Onde? Quando? O que aconteceu? Quais são as implicações disso? Então, eu acho que vai um pouco por aí esse caminho. Claro que o modelo de negócio interfere nisso, mas o modelo vai ter que se adaptar ou não vai ter mais jornalismo. Ou os jornais vão ter que fechar suas portas e dizer olha, não dá, fim. E aí, o que vai acontecer? Jornalismo, a informação, em todo o sistema complexo, ela é necessária, ela precisa circular. Se não tiver circulação de informação, a sociedade acaba. Então, se não tiver o jornal dando notícias, não tiver os blogueiros, vai ter outra coisa. Vai ter, porque senão, acaba a sociedade. A sociedade precisa da informação. Então, alternativas vão surgir mesmo que esses modelos terminem. Oi, eu sou o Denis, do blog Mediatismo, e eu queria fazer uma questão que foi puxada mais no começo, que é saindo um pouco dessa parte acadêmica, mas é quando vocês citaram a parte de que, por exemplo, com o tempo, as pessoas acabam esperando mais do jornalista uma coisa mais apurada. Só que, pelo menos, ao meu ver, eu quero saber o que vocês acham, que se a gente for para esse caminho, não vai acabar parando num ponto onde o jornalista, o único trabalho dele vai ser dizer se o blog está certo ou errado. porque ele não vai mais estar procurando a informação, ele só vai pegar uma coisa que foi dita ontem e dizer isso é verdade ou não. Daí não vai ser meio perigoso por um caminho onde você vai ser só o dono da verdade, dizer sim ou não, o resto a gente não se importa. Vou falar rapidinho, eu não de maneira alguma eu acho que o papel do jornalismo é dizer aconteceu ou não, só que o jornal, o que eu quero chamar a atenção é que o jornalismo tem esse poder. Então, o blog é outra coisa. Tem blog que faz jornalismo, tem blogueiro que faz jornalismo, tem blogueiro que é super especializado numa área, tem. Mas eu acho que a função do jornalismo é outra. É uma função mais voltada para a questão de trazer as informações que são relevantes para uma determinada sociedade, para uma determinada do grupo social. Então, aí entra filtro, entra aprofundamento, entra outras coisas. É claro que tu vai ter algumas formas, talvez, mais focadas em determinados conteúdos, tipo especializado em alguma coisa, mas isso não vai ser, não vão ser todos os jornais que fazem isso. Porque, sei lá, um monte de gente quer ler sobre tecnologia, mas nem todo mundo. Tem gente que quer ler sobre política, quer ler sobre outras coisas. Então, eu acho que não. Acho que o papel do jornalismo não é dizer a verdade ou não, eu acho que é filtrar e desenhar. Trazer as coisas que são relevantes, que estão acontecendo em um determinado espaço e que são relevantes para camadas diferentes da população também. Que vão trazer, para mim, o jornalismo local nunca teve tão valorizado e parece que não se ganha muito espaço, que eu acho que o maior valor para o jornalista é falar do local, é falar de onde ele está, é falar das coisas que ele está vendo. Eu acho que isso é uma área que demanda bastante. Mas, enfim, acho que vai além disso. A questão do aprofundamento, ele é muito menos dar toda a informação possível e muito mais dar a informação o mais completo possível naquele momento. Eu acho que a gente tem que cair essa ideia de que acabei, botei o ponto final na matéria, acabou o assunto. Não, ela pode ter desdobramentos. Eu posso trazer um além amanhã ou depois de amanhã ou de outras coisas que aconteceram sobre isso. Mas, de novo, isso é um modelo de fazer jornalismo que precisa ser pensado. Não é mais fiz a matéria, fim, ponto, acabou, foi publicado, é fim. Ou estou fazendo, se eu não estou fazendo uma sequência de reportagem, então não tem sequência. Não, eu posso dar sequência, eu posso fazer outras coisas. A gente tem aqui a última pergunta que a gente já vai encerrar. Bom, na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário bem rápido. Meu nome é Larissa Regia, eu sou da Universidade Federal do Maranhão e o que o Thiago falou, na hora que tu falou, deu uma gargalhada aqui, baixa, mas é exatamente isso que a gente ouve lá na academia. Todo tempo, a gente entra no primeiro período e eu já estou saindo da universidade, enfim, já estou na monografia, mas assim, no primeiro período a gente tem uma cadeira de teorias da comunicação e o nosso currículo, ele é novo e é um baque, assim, tem essa, a gente pega vários autores muito pesados, uma leitura muito pesada em relação à nossa bagagem, assim, é que não está nivelada, obviamente, existem diversas pessoas com diversos perfis, diversas leituras, mas é um baque e eu acho que, eu acho um baque necessário porque tu, putz, isso daqui é, o negócio, o buraco é mais embaixo, não é, não é jornalismo, não é ficar fazendo matéria, facinho, não sei o que. E o problema que eu penso, assim, em relação à universidade, que vocês estavam falando, é, bom, a gente tem muito dinossauro e lá na universidade também, muito, muito, muito dinossauro, assim, mas nós somos os próximos professores, sabe, assim, tipo, não necessariamente a gente aqui, mas muita gente faz pesquisa, muita gente está em projeto de pesquisa, em projeto de extensão e desenvolve, às vezes nem tem ideia de que quer ser professor, mas desenvolve uma, 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 um perfil, sei lá, um perfil, um jeito de, de conseguir dizer aquilo para outra pessoa e eu acho que a gente pode mudar isso, assim, eu acho muito ruim ficar reclamando todo tempo, eu nunca quis ser professora, é, tipo, entrar na universidade, eu nem pensava nisso, mas, eu não faço jornalismo, eu faço relações públicas lá, mas eu faço muitas cadeiras de jornalismo e, e aí eu penso assim, a gente tem que, e voltar para essa universidade e a gente aprendeu lá, muitas coisas, a gente viu pontos negativos, errados, a gente volta, sabe, faz mestrado, faz doutorado e volta para a universidade para, para mudar novamente, porque, não sei, que as pessoas vão sair dali um dia, e aí a gente vai construir um novo modelo, mas, assim, ainda eles não estão ali, e isso, obviamente, é decorrência do sistema de contratação, enfim, que é longo. Um outro ponto era o do jornalismo de opinião, que a Recoeiro falou, que ela gosta do modelo europeu, eu nunca fiz intercâmbio, eu nunca saí do Brasil, para ver outros tipos de, também não tenho acesso muito, acesso a mais blogs, de tecnologia e tudo mais, mas, eu não, eu não consigo ver muito bem, essa, de forma muito positiva, o jornalismo, o jornalismo que, deixa bem claro, assim, a opinião, por quê? Porque o meu cenário, lá em São Luís, a gente tem três jornais, é o jornal Estado do Maranhão, que é o Sarney, que é da família Sarney, tem o jornal Pequeno, que é o jornal, que é um jornal, totalmente, de oposição, do Sarney, e é bem claro, e tem o Imparcial, que de Imparcial não tem nada, ele é muito vendido, na verdade, ele é assim, quem paga mais, aí ele vai, vai para o lado, para o Sarney, ou para o pequeno, enfim, o Brasil inteiro é assim, é, e aí, eu não sei, mas assim, embora eles não, digamos, claramente, mas quem lê, todo mundo sabe, que eles têm, obviamente, eles estão de algum partido, assim, e eu não sei, eu não consigo visualizar isso, de uma forma positiva, um jornalismo, sobretudo de massa, sendo muito, opinativo, opinativo não, desculpa, sendo, tem uma visão muito, ah, esse meu jornal aqui, é dessa, dessa, é, muito tendencioso, assim, muito parcial, sei lá, é, muito parcial, eu acho, não sei, eu não acredito em matéria, imparcial, enfim, mas, não sei, eu acho esquisito isso, eu não consigo visualizar, eu queria ver outro cenário, ler outras coisas, enfim, a gente vai, é, esses meus dois comentários, obrigada. Obrigada, a gente vai ter que encerrar o debate, infelizmente, espero que a gente volte a se encontrar, em outros eventos, agradeço a Raquel, ao Jorge, a gente passa o nosso contato no Twitter, pessoal, pode passar, é, cada um fala o seu Twitter, o perfil, só para o pessoal que quiser seguir, eu sou a, arroba, Raquel Reconhez, eu sou o Jorge Rocha, meu Twitter é, arroba, Exu Caveira Cover, não perguntem porquê, é uma longa, longa história, agradecer o Rafael, o Burgos, pode falar, bom, o meu é Rafael Esbaray, o Esbaray é S, B, A, R, A, I, obrigado, o meu é, arroba, Burgos, B, U, R, G, S, de burguês mesmo, tranquilo, pode, eu converso muito com o pessoal, e o meu é, Tedória, agradecer a todos, e um bom final de Campos Pares, aí para vocês, tchau, obrigado, e um bom final de Campos Pares,